Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas, você que está aí, nesse feriado de Corpus Christi, com a sua família, nesse momento, te convidamos, vamos orar, vamos orar a Deus, a Maria Santíssima, por você, pelo mundo, pela humanidade, pelo planeta Terra, pelas pessoas que sofrem, sim, tem muitas pessoas sofrendo neste mundo, e, devido a esse sofrimento, não conseguem entender que isso faz parte da sua caminhada, da sua jornada, nesse planeta Terra, as provas. Meus irmãos, minhas irmãs, as provas fazem parte da nossa caminhada, por isso que aqui, o Templo Espiritual Maria Santíssima, convida todos nós, neste momento, próximo às 18 horas, para que façamos uma reflexão sobre a palavra trazida pelo nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Cartas de Bezerra, onde ele fala sobre a água fluidificada e a fé. Este é o momento, que a sua água, sua vasilha com a água esteja aí, para ser fluidificada. A água fluidificada e a fé. Diz-se Jesus, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Bendito é o Cristo, pela sabedoria trazida aos homens, na força de suas palavras, aqueles que não desperdiçam o seu tempo na busca dos prazeres da vida, contando sempre que a história da humanidade passa por uma grande mudança. A sabedoria do Cristo nos mostra que a sua ação independe da vontade dos homens. Na busca do poder maior, impera o amor a agir na consciência de todos os homens. no poço de Siloé, o Cristo nos deu uma das maiores lições que todos nós poderíamos imaginar. a ação misericordiosa traz hoje, como nos velhos tempos, os apóstolos espalhados por todo o mundo, anunciando a boa nova. Os anjos de Maria vão como cornetas anunciando a volta do Cristo à terra. E isso é um fato iminente no entendimento geral das nações. Enquanto os homens ainda estão preocupados com a riqueza humana, o Cristo já anuncia que as portas da nova Jerusalém estão sendo abertas para o povo eleito do rebanho único. Para que adentre a cidade santa e lá o abrigo seguro fará de todos os homens os santos purificados que renovaram sua fé. Filhos amados, atentai-vos fortalecidos na fé. trabalhar com a dignidade de representantes do Cristo na terra. O homem ainda passará por provações duras, sofrimentos algozes na humanidade. Enquanto os homens e as mulheres buscam riquezas, mutações virais de tantas experiências inúteis de guerras, espalham-se pelos ares atingindo deste modo povos e nações. Somente a água fluidificada, a fé tornará os homens imunes ao mal que vem pelos ares. Fortaleçam-se, abracem-se em família e os elos sanguíneos e os elos espirituais. É a hora de renovação da fé viva nos homens perseverantes e mulheres perseverantes. Jesus estende as mãos para a humanidade. O homem sábio saberá como segurar-se nas mãos do Cristo. Independentemente do credo religioso, a mão do Cristo abrigará todos. A ceia prometida, a fé renovada, a cura alcançada são os sinais de volta do Cristo para que todos os homens e mulheres, crianças, idosos, toda a humanidade possam ver e crer e assim amar-se e juntar seus corações. Apegai-vos ao manto protetor do Cristo e não permitais que nada vos afastem de tão misericordiosa ação de nosso Pai. Bendito, ah, bendito seja o Cristo, bendito sejam seus filhos amados que confiam na sua ação misericordiosa. A cura divina se faz no espírito do homem que soube entender e juntar os tesouros do céu. cartas de Bezerra de Menezes, a água fluidificada e a fé. E com essa certeza de que Jesus Maria Santíssima e toda espiritualidade está conosco, está a nos direcionar a nos amparar. Seja qual for a sua dor, meu irmão, minha irmã, fale com Deus, com Maria Santíssima, com a espiritualidade neste momento. Eles são os nossos verdadeiros amigos que estão a nos ouvir e vão nos responder através dos sinais, da intuição, de cria. Creia, creia que a resposta e a solução para o que você está pedindo neste momento, os nomes nos quais você está a notar neste momento, serão ouvidos, serão amparados por Nossa Mãe Maria Santíssima e os falangeiros, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu credo religioso, eleve seu pensamento a Deus, ao universo, aproveite essa energia. nesse um minuto que falta para seis horas, fale com Deus, apresente o seu problema, apresente a sua graça, fale com Deus agradecendo o que você já recebeu, nunca se esqueça de agradecer a casa, o lar, o teto, o trabalho, os amigos, as dificuldades, tudo o que temos, pois quando apresentamos o sentimento da gratidão em nossa vida, as coisas fluem de forma tão leve, tão serena, e mesmo diante dessa avalanche de problemas, de dor, sentimos o coração e a alma tranquila, pois temos a certeza de que há um espírito de luz a nos guiar, a nos conduzir, e neste momento estou falando de Maria Santíssima. Mãe Maria, todos os seus filhos e filhas neste momento, cobertos com seu manto e com o manto de Nossa Senhora da Guia, sentem-se protegidos e amparados, e assim os vamos dizer, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita, bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a vida eterna, por todos os séculos, por todos os milênios, que assim seja, e assim se faça, Amém. Neste momento, Jesus, nos preparando para essa conversa tão íntima com Deus, convosco, com Maria Santíssima, ousamos dizer, a oração deve ser a expressão da alma para com Deus, é uma conversa muito íntima, uma meditação, é por excelência o refúgio dos aflitos, de todos os corações magoados, nas horas de tristeza, de pesar, quem já não encontrou na prece a calma e o alívio para a dor? É nesses momentos que acontece um diálogo profundo entre a alma que sofre e a divindade, a alma fala de suas angústias, de seus desânimos, de suas mágoas, enfim, pede socorro, então no altar da consciência uma voz responde, é a voz do Pai de onde vem as forças para a luta, o medicamento para as feridas abertas e a luz para os caminhos escuros. Ah, essa voz, essa voz consola, reanima, traz coragem. Depois dessa conversa tão profunda, a alma, a alma se ergue, menos atormentada e menos triste. É como se um raio do sol trouxesse a esperança modificando a paisagem de sombras. A linguagem da prece varia conforme a necessidade do Espírito. Pode ser um grito, um lamento, um desabafo, um balanço geral dos próprios atos, um simples pensamento, uma lembrança, um olhar dirigido para o céu. Não existe horas determinadas para orar. Toda vez que sentirmos a alma emocionada, agitada por um sentimento profundo, é o momento de orar. Podemos orar à beira dos mares, deixando a alma extravasar sua poesia ao ritmo das ondas que morrem na areia. Podemos orar na claridade do dia ou à noite, sob o céu estrelado e à luz da lua. A nossa prece pode ser pode se erguer aos céus do meio do campo, entre o trigo que balança, as espigas maduras, ao vento ou nos bosques, no silêncio das florestas, desertas. Em verdade, tudo ora e tudo celebra alegria de viver. Se nos dispusermos a ouvir, poderemos unir a nossa prece ao concerto que parte da terra e busca Deus no infinito. Em toda parte, em todos os lugares, poderemos ouvir o cântico da terra que se dirige ao Criador. Os oceanos erguem suas vozes e o deserto murmura. A profundeza dos bosques, o farfalhar das folhas do arvoredo, tudo entoa um cântico de gratidão à vida, de gratidão a Deus, de gratidão a todos. Agradecidos pelo dom da vida, que possamos pedir a Deus que nos dê amor ao trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, que nos ajude a esclarecer sobre as nossas imperfeições, essas que enfeiam a nossa alma e adiam o nosso progresso, para que fortalecidos pela sua generosidade, vençamos os obstáculos que impedem a vitória da verdade, sobre o erro da fraternidade, sobre o egoísmo. A prece feita em conjunto, é como um feixe de vontade, de pensamento e perfume, que se dirige ao Criador. Se pudéssemos avaliar o verdadeiro produto, verdadeira sintonia que a prece nos conduz, oraríamos mais vezes com mais amor aos infelizes e assim toda a humanidade receberia esse bálsamo da prece e esse amor o qual depositamos cada vez que oramos e pedimos por todos vocês, por toda a humanidade e todo o planeta terra. Mais uma vez, Maria Santíssima e o mentor dessa casa do Templo Espiritual Maria Santíssima, agradeço a oportunidade de estar com vocês, de adentrar ao vosso lar e de poder estar com vocês comungando o amor, a fé em Jesus, e Maria Santíssima, que a sua água que for fluidificada, você entregue para as pessoas que estão ao seu redor, passe em sua enfermidade e se não tiver ninguém contigo, quando aparecer alguém, entregue, apresse, quando pensamos em alguém, essa pessoa vai sentir esse amor que emanamos para ela. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas, fique bem, fique na paz, e continue conosco na programação do TENS, agora com o programa Mulheres na espiritualidade. Música 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 Pai, amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração, a verdade de Deus nosso Pai. Nos reúne o entorno de Deus Santíssima, nos deste nessa vida, alegria de viver em Deus. Adolfo, é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso Pai, irmão, tu és nosso amigo, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, lidando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, e tanto bem nos faz. Obrigado, amigo, obrigado, irmão, se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo, obrigado, irmão, se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. O amor e a fé promove a expansão da luz do Cristo na terra, Porque acolhem com amor, aos que querem aprender, o que a fé exemplificada pelo Cristo. Pai, amigo, que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração, a verdade de Deus, nosso Pai. Nos reúne o entorno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida, alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de Doutor, é doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. aus. Tu és nosso Pai, irmão, tu és nosso Amigo, e sempre estaremos contigo, brilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa Tu és uma alma boa E tanto bem nos faz Obrigado amigo, obrigado irmão Se hoje eu tenho caminho, sentido da vida Se hoje dos meus passos tenho direção Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho caminho, sentido da vida Se hoje dos meus passos tenho direção Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Se hoje eu tenho caminho, sentido da vida Se hoje dos meus passos tenho direção Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Me estendeu a mão Maria Santíssima Maria Santíssima Boa noite Simone Salve Jesus Salve Maria Santíssima Foi porque o Senhor tocou Me estendeu a mão Mais um atendimento espiritual Mais um atendimento espiritual Porque a dor é todo dia Simone A gente vê muitas pessoas felizes Passeando, se divertindo Mas a gente vê também A gente vê também Que o sofrimento é muito grande A gente vê muitas pessoas sozinhas Solitárias Pessoas que não São compreendidas Por suas famílias E que buscam na fé Buscam na prece Conseguir superar esses problemas Essas dificuldades Por isso Aqui é a programação Do Templo Espiritual Maria Santíssima Você falou bem né Sandra Vale lembrar Que também hoje é um feriado Voltado para o lado religioso Então assim Você que está aí Meu irmão, minha irmã Não se sinta só nunca Nunca, nunca, nunca Porque Quando você eleva Seu pensamento a Deus A Maria Santíssima A espiritualidade Você é amparado Aquele seu anjo da guarda Um benfeitor Se aproxima de você E aqui estamos né Tentando trazer A palavra de Deus Para você nessa noite Hoje vamos falar um pouco Sobre Débora Né Sandrinha? Profetiza É, que a gente A primeira juíza A primeira mulher Juíza da história Então como a gente Vem sempre trazer A história de uma mulher Lá do tempo antigo Para a atualidade Para que nós possamos Nós mulheres Você é homem Possa pensar assim Poxa, se ele passou Por tudo isso E venceu E eu também Vai acontecer comigo O que também? A mesma coisa né Nós também vamos vencer E assim né Simone Interessante É que a gente vê Que antigamente né As mulheres Elas não eram reconhecidas né As mulheres tinham até né Ali nos censos Que as mulheres Não eram nem Contabilizadas né Na população Mas a gente vê Que quando a mulher Quando a alma Né Ela se faz Por merecer Ela não deixa né Esses preconceitos Tomarem conta né Ela se sobressai A mulher se sobressai A pessoa né Se sobressai Então isso Essa lição Que a gente vai trazer Hoje É para os nossos dias atuais É para todos nós né Para a gente Também fazer Valer a pena Nossa existência E quando a gente Acredita em Deus Né A gente segue Ele o nosso propósito A gente vence E É Tudo se torna Tão Pequeno né Diante Dessa Da paz Da tranquilidade Do dever cumprido Que a gente Acaba tendo Verdade Sandrinha Sandrinha Então vamos falar Um pouquinho É Eu vou citar O sermão É Das bem-aventuranças Né De Jesus E aí a gente vai Dando seguimento No programa Vamos Aí nós vamos Deixar a espiritualidade Nos conduzir Né Sandrinha Sim O sermão Da Bem-aventurança Bem-aventurados Os pobres Serão Serão Fartos Filhos Filhos De Deus E bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino O reino dos céus Sabe Sandrinha Essa semana Salvo engano Foi na terça-feira Tem uma Família que está Providenciando A chegada Da caravana de luz Na sua cidade Como eu estava Trabalhando E ouvindo O seu Gilberto Aí ele falou Assim É Vocês terão Muita Dificuldade Aí esse sermão Da bem-aventurança Me fez lembrar isso Porque nós Por exemplo Né Nos dedicamos Com a graça de Deus Ao trabalho espiritual Aqui E Muitas dificuldades Encontramos Né Sandra Muitas Muitas dificuldades A semana passada Passamos até Um episódio Junto Juntas Foi Verdade E a chuva E a chuva Abençoando Terminou o programa A gente achando Que é Rápido Para casa Uma chuva A gente saiu Aqui do templo espiritual Maria Santíssima E lá vem Problema Para a gente Enfrentar Para chegar Até a nossa casa Mas vencemos Tinha uns homens Aqui Para nos ajudar Vencemos Mas assim Aí depois que passa Você chega em casa Você fala assim Jesus Se fosse para eu ir Para uma festividade Para uma balada Sabe lá O que? Não é? Talvez teria dado Tudo certo Com certeza Não é? Mas para um trabalho Espiritual Que é para te desestimular Né? Que é para você Até porque a gente Saiu daqui Lembra Simone Naquele dia Estava um frio E você gripadona Estava Estava saindo De uma gripe Um frio Chovendo As dificuldades Que a gente Enfrentou No transporte Para a gente Chegar até As nossas casas Mas aí A gente Graças a Deus Acabou dando Tudo certo E a gente Isso para a gente Só se torna Estímulo Né? Com certeza Com certeza Muitas vezes Na hora de sair Para vir para cá Para fazer algum trabalho Sempre acontece Alguma coisa Para que eu desista Para que eu não vá É... Aí você Aí com a espiritualidade Fala Esse é o termômetro Né? Sim Para nós sabermos Que estamos No caminho certo Caminho de Deus Então você Mulher Você homem Você Meu irmão Minha irmã Não desista Nunca Né Sandra? Nunca 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 Tipo assim Se não deu certo Desse modo Persista Sabe Você está aí Com um problema Familiar Problema no casamento Seja qual o problema Que você está Vivenciando agora Pare Faça sua prece Medite Preste atenção Aos sinais Que Deus está Colocando Na sua frente Como resposta Ao que você está pedindo Não desanime não Maria Santíssima Venceu Tudo É E a gente Simona A gente não deve ter medo De nada A gente precisa ter respeito Quando a gente respeita a vida Quando a gente respeita O nosso trabalho Quando a gente respeita As pessoas Que convivem com a gente Independente Se é um amigo de trabalho Dentro das nossas casas No ônibus No trem Na nossa locomoção Onde a gente estiver A espiritualidade Vê o nosso esforço Vê o quanto nós estamos Nos esforçando Vê o quanto nós queremos Melhorar o nosso íntimo Então a espiritualidade Jamais Vai nos deixar na mão Então por mais que hoje Talvez tenha sido um dia Que Deu tudo errado Tem dia que dá tudo errado Tem dia que a gente Tenta fazer alguma coisa É uma prova que não deu certo É um Você marcou uma consulta Acabou não dando certo O médico não foi Você foi fazer Uma Entrevista de trabalho Você não foi aprovado Não desista Não desista Fique firme No seu propósito Tem tantas pessoas Hoje mesmo Estava escutando o Gilberto Falando com uma pessoa Que ela fez um exame Para motorista Dirigir carro E ela reprovou Então Tenta de novo Vai firme Faz aí as suas orações As suas preces E persista Persista Porque você vai conseguir Você me fez lembrar Eu trabalhei com uma pessoa Que ele falava assim Quando alguma coisa Dava errado Naquele dia Ele falava assim Hoje se eu ficasse deitado Na cama O pé da cama Ia cair Tá vendo Tem gente que fala Olha eu não deveria Ter levantado Deveria sim Porque se não O pé da cama Ia cair Essa eu não conhecia Mas aí quando você Começou a falar Eu comecei a lembrar Dele É bem engraçado Mas Sandra Vamos entrando aqui No tema Hoje nós estamos falando Sobre a profetisa E juíza Débora Ela era uma mulher Decidida Corajosa Que ajudou Ao companheiro dela Tomar uma decisão Tomar uma atitude Então nós mulheres Podemos estar ajudando Seu marido está aí Triste Como a Sandra falou Não deu certo alguma coisa Ajude-o Tenha uma palavra De conforto Uma palavra De carinho A minha avó Sempre costumava dizer O seguinte Que nós mulheres Somos a rainha do lar Então nós que devemos Governar Cuidar E ter uma palavra Sempre de conforto Para o esposo Quando chega Aí você vai falar assim É muito feminista Essa coisa Não Realmente Se nós cuidamos bem Do lar Do nosso marido Do nosso companheiro De quem quer que seja Da nossa vida Eles Pode prestar atenção Deu ruim O marido vem perguntar Para a mulher E aí mulher O que você acha Não é assim? O que você acha? Eu lembro quando eu era casada Era assim As coisas estavam ruins Vinha E aí Simone O que você acha? Como é que a gente vai resolver? Falava assim Mas o problema Você não falava que O escritório era seu Agora o problema é nosso? Na hora que vinha O problema era nosso Agora vamos dividir Vamos dividir Então a nossa energia Também ajuda muito Mas também tem companheiras Sandra Tem mulheres também Que prejudica Mas enfim Mas Vamos olhar sempre Pelo lado positivo Falando um pouco Na introdução A história Do livro De Juízes Se passa No período Que vai desde A conquista Da terra de Canã Até o começo Da monarquia Em Israel Um período De mais ou menos 180 anos Antes de Cristo Nesse tempo Surgiram Os juízes Que eram Principalmente Chefes militares Mas alguns Também Resolviam As questões Legais Do povo Era num contraste Marcante Solene Como o livro De Josué Onde um povo Obediente E fiel Conquista Vitórias Maravilhosas E vive feliz Juízes Apresenta-nos Este mesmo Povo Corrompendo-se Em desobediência E idolatria E por isso Vivendo Constantemente Derrotado Pelo inimigo É aquilo Né Sandra A gente D. Carlos Samir Sempre fala Para nós Sabermos A origem Das coisas Né Sim E aqui Quando ele fala Assim Na desobediência Me lembra Que nós Temos o clã Espiritual Do amor Fraterno O qual Nós temos Um líder Espiritual Né E ele Sempre Nos É Nos orienta Vai procurar A origem Das coisas Tudo aqui Eles falam Vai procurar A origem Das coisas As palestras Que temos Diariamente Então Nessa encarnação Sandra Se a gente se perder É porque A gente quer A gente está querendo É a gente está buscando Se perder mesmo Né Porque falta De orientação Não é Né Hoje em dia A gente vê Tantos conhecimentos Né Tantas coisas Que nos ajudam A buscar Isso que você falou Né A origem Das coisas E é isso Que nós estamos Fazendo agora Né Fala um pouquinho Agora Sandra Sobre Josué Tá Josué morreu Com 110 anos E após sua morte A nova geração De israelitas Fez aliança Aliança em hebraico É No sentido bíblico Né Refere-se ao pacto Entre Deus E os homens Refere-se A decisão de Deus De salvar a humanidade Por meio de sua graça Assim Segundo o cristianismo Jesus encarna Morre E ressuscita Para salvar os homens Com as nações Que a antiga geração Havia deixado Na terra Atitude Que resultou Em idolatria E imoralidade Por isso Deus deixou Que fossem conquistados Pelos seus inimigos Os moabitas Os moabitas Os moabitas Gente Foram Um povo Nômade Que se estabeleceu A leste do mar morto Por volta Do século XIII Antes de Cristo Na região Que mais tarde Seria chamada De moab Por isso Moabitas Né Eram Aparentados Com os hebreus Com os quais Tiveram Vários Conflitos Já os Midianitas Eles eram Um povo descendente De Midian Um dos filhos De Abraão Com quietura Né Gênesis Capítulo 25 Versículos De 2 E crônicas 1 Capítulo 1 Versículo 32 A gente Pode ler Sobre o assunto Né Os Midianitas São citados Na narrativa Bíblica Muitas vezes Em oposição Aos filhos De Israel Muita lição Né Pra gente Aprender Sim E agora E os Amonitas Os Amonitas Eram povos Considerados Cruéis Formado por Descendentes De um relacionamento Entre Ló E sua filha Mais nova Na época Das civilizações Vigentes Antes de Jesus Cristo O incesto Era uma prática Comum E não criminosa Como é hoje Já os Filisteus Eram um povo Gentil Que ocupava A costa Sul da Palestina Nos tempos Bíblicos Os filisteus São citados Na bíblia Em muitas Ocasiões Sempre em oposição Aos israelitas O território Ocupado Pelos filisteus Era chamado De Filizita Filistia Né sim Sim Filistia Ou simplesmente Terra Ou região Dos filisteus E os filisteus Foram Um dos povos Né Do mar Que tentaram Invadir o Egito Diante do Reinado De Ramassete Terceiro Em aproximadamente 1200 Antes de Cristo Entre outros E com isso Voltaram a ser Escravos Ou seja Devido a Desobediência O povo É Daquela época Voltou A ser Escravo E é bem Interessante Né Sandra Que Deus sempre Ali Sempre ali Falando É Siga os meus Mandamentos E o povo Quando orava A Deus Conseguia Alguma coisa Deixava de orar A Deus É As coisas Não iam bem É o que acontece Hoje É Quando eu Por exemplo Se eu ficar Uns dias Sem orar As coisas Começam A dar ruim Travar Não sei pra você Pra mim também Então todo dia Eu faço as minhas preces Todo dia Eu faço as minhas orações Faço os meus rituais A semana que eu dou uma vacilada Nos meus banhos Não tomo três vezes na semana Aí o bicho pega É O bicho pega Então eu percebi Sandra Tô falando Por mim Que não dá pra Bobear Não dá Não dá Não sei você Se você tá conseguindo Porque E eu infelizmente Não Eu tenho que ficar ali Não tem como Sobre as redes Da espiritualidade Não tem como E quando a gente Começa a perceber Que as coisas Não estão andando Que as coisas Não estão bem A gente começa A fazer uma autoanálise Daquilo que nós Estamos fazendo E a gente percebe Que a gente Criou uma Um afastamento Assim de Deus Então não tem como Pois é Em outro Quando isso acontecia Os israelitas Pediam Clamavam Que Deus Os socorresse E ele Mandava um libertador Deus Que eram os juízes De Israel Que os livravam Dos inimigos Depois da morte Desses juízes Tudo se repetia Novamente Os israelitas Adoravam os Deuses pagões Deus Os castigava Eles pediam Que os socorresse E eles E mandavam um líder Na igreja fala assim Na bíblia fala Castigo Mas eu não vejo Assim como Era castigo de Deus Mas sim as provas As provas As quais nós Passamos hoje Não é castigo De jeito nenhum É aprendizado Então naquela época As pessoas Viam a situação Como um castigo E eu vejo Como tudo Que nós passamos É um aprendizado Eu entendo assim Muita coisa Que a gente passa É criação nossa Isso que você falou Você se afastou De Deus Você acabou Se desconectando E aí Quando a gente Acaba se desconectando É como se tivesse Uma trave Nos seus olhos Você não enxerga Você não percebe As coisas principais Que você precisa enxergar Para você resolver Cada situação E claro Que tem muitas coisas Que a gente Precisa corrigir Lá de trás De outras vidas A gente está Reencarnando Porque Diz na bíblia Que enquanto A humanidade Não passar Não pagar Vamos dizer assim Pagar Aprender Tudo aquilo Um sentimento Alguma coisinha Que a gente Ficar devendo Aqui na terra A gente vai ter Que pagar A gente vai ter Que passar E nós somos Devedores uns Dos outros Simônio A gente acaba Pisando no calo Do outro Eu sempre digo isso Então a gente Sempre acaba Ficando devendo Alguma coisa Para o nosso Semelhante E quando a gente Olha com esses olhos Bons Que a gente Precisa se corrigir A gente precisa Ser mais amoroso A gente precisa Ser mais cuidadoso Um com o outro A gente precisa Olhar O próximo Com mais humanidade Chega de maltratar As pessoas Chega de humilhar As pessoas Chega de guerrear Em nome De religião A gente De partido político A gente precisa Realmente Infelizmente O que a gente Vê É que a humanidade Caminha Para um momento Muito difícil Porque também Não quer mudar Tudo se repete Com certeza O que aconteceu Aqui A gente infelizmente Vê que vai se repetir Porque as pessoas A gente vê Principalmente Os poderosos Os que decidem A impressão Que a gente tem Que não querem mudar É cada um Amadurecendo No seu tempo Eu acho Que nem é Que não queira Que cada um Está no seu tempo É complicado É complicado E Sandra Vamos falar um pouquinho Sobre Josué Para que nós possamos Entender Como essa mulher Começou a atuar Entender um pouco Hoje nós estamos falando Da origem das coisas Olha então Esse trecho Que a gente vai Falar aqui Se você tiver A Bíblia Sagrada Se você for assistir Em outro horário Você pode encontrar No livro de Josué Capítulo 2 Versículos de 6 a 15 Então vamos lá Josué Josué Despediu o povo E os israelitas Foram cada um Para sua herança Afim de tomar posse Da terra Ou seja Do seu território Durante toda a vida De Josué E um dos anciãos Que lhe sobreviveram E tinha testemunhado A grande obra Que o Senhor Tinha feito Em favor de Israel Josué Filho de Num Servo do Senhor Morreu com a idade De 110 anos Sepultaram-no No território De sua possessão De sua herança Em Tamat-Eris Na montanha De Efraim Ao norte Do monte De Gás Mas depois Que toda aquela geração Se foi Unir-se aos seus pais E vieram outros Que não conheceram O Senhor Nem o que ele tinha Feito em favor De Israel Os israelitas Ofenderam o Senhor E serviram Aos ídolos De Baal Abandonaram O Senhor Deus de seus pais Que os havia tirado Do Egito E seguiram Outros deuses Os deuses Dos povos Que os rodeavam Prostraram-se Diante deles Provocando A ira Do Senhor Abandonaram O Senhor Para servirem Aos ídolos Baal E Astarte A cólera Do Senhor Inflamou-se Contra Israel E ele Entregou-os Nas mãos De piratas Que os despojaram E vendeu-os Aos inimigos Dos arredores E eles Não puderam Mas resistiram Mais resistiram Aos adversários Para onde quer Que fossem A mão do Senhor Estava contra eles Para fazê-los mal Como o Senhor Eles tinha dito E jurado A aflição deles Era extrema Isso é o que conta A história A gente vê Que a mão de Deus Vem sempre Para nos corrigir Sempre amorosamente A Bíblia Ela é contada Por homens Então é como Os homens Eles analisam Como eles viram Mas a gente vê aqui É como nós No nosso dia a dia Quando a gente Vai fazendo Escolhas erradas A gente vai realmente Tendo que passar Por coisas difíceis Por exemplo Vamos dar um exemplo Básico aqui Alimentação A pessoa todo dia Quer comer carne Uma gordurinha Uma fritura Aí quando vem Aquele problema intestinal Quando o intestino Está todo inflamado A pessoa está toda Adoentada Aí a pessoa fala Meu Deus Por que o Senhor Quis isso para mim A dor é tanta Que se a pessoa Não tem conhecimento Ela vai dizer sim Por que eu Por que eu Estou passando Por esse problema Mas a pessoa Em nenhum momento Se ela não tiver consciência Só se ela tiver consciência Ela vai falar Eu que causei Por isso que a gente fala Que a religião espírita É uma religião Muito complicada Porque a gente Não tem como Colocar a culpa em nada Em ninguém A gente sabe Que tudo que a gente faz Por exemplo Quando uma pessoa Ela está obsediada Ela está sobre a ação Dos espíritos inferiores Foi porque ela também Deu essa brecha Ela também se sintonizou Em algum momento Ela também teve Aqueles pensamentos negativos Os espíritos Eles não entram Na nossa vida Sem a nossa permissão Então aqui Eles relataram Colocando Como se Deus Fosse um Deus malvado Um Deus que estava Ali castigando Não As ações Que eles tiveram Por não buscarem Esse Deus Eles Foram em busca De outros ídolos Então A gente precisa Realmente Tomar para a gente A nossa responsabilidade O que nós estamos fazendo É Até anotei aqui Para não esquecer Nós aqui No lado espiritualista Vamos chamar Esse trecho De livre Arbítrio Né Deus sempre deixando Nós Fazermos O que desejamos Né Mas Se a gente analisar O livre arbítrio O dia Juan Domingos Falou isso para mim E pensando bem É verdade É Nós não somos Tão livres Assim não Tem A cordinha Vai A cordinha Vai A gente pensa Que está aí Chega uma hora Que ela está Sendo segurada Está sendo puxada Ah você vai Você vai fazer Do seu jeito Vai fazendo Aí a dor A dor é tamanha Que é a cordinha Que segurou E aí você Recua Pai Perdoa Eu juro Eu juro Não vou fazer mais Que é isso né Que a gente pode extrair Desse pedaço Aqui para o O lado Espiritualista Verdade Cada um Vem um contexto Né Sandrinha Os juízes Então o senhor Suscitou os juízes Que os livrassem Das mãos Dos saqueadores Mas nem mesmo Os juízes Esse povo Ouvia E continuavam Prostituindo-se A outros deuses Adorando-os Abandonaram De pressa O caminho Que tinham Seguido Seus pais Na obediência Aos mandamentos Do senhor E não Os imitaram Ou seja O povo Saiu procurando A terra prometida Sempre 40 anos 40 anos No deserto Toda aquela História Toda E aí Casaram Tiveram Filhos E esse povo Por 40 anos No deserto Acabou Vindo a falecer E os filhos Descendentes Não deram Continuidade Do mesmo modo Que os pais Então Aí também Sandra Vem aquilo Por isso que a espiritualidade Nos fala Evangelho no lar Ensinamento As crianças Contar para os filhos A sua passada A sua história Um alicerce espiritual Aqui faltou Sim Contar a história Da família A cultura A Como é que fala Os costumes A ética Que cada família Tem A gente não pode Achar que os nossos filhos Como a Simone falou Dá o livre-arbítrio Para que eles sigam O que eles quiserem Não gente A gente tem muita Responsabilidade Diante das nossas famílias Depois não adianta chorar E a responsabilidade Começa na família Depois essa responsabilidade Se estende Ao A sociedade Né Sandra Sim Porque a partir De um momento Que um filho nosso Um ente querido nosso Pratica um ato Não legal Com outra pessoa Isso já envolveu A sociedade A comunidade A qual vivemos Mas Depois que os Que o juiz Morria Cumpriam-se Ainda Piores Eles Corrompiam-se Piores ainda Do que seus pais Seguindo outros Deuses Servindo E adorando E não desistiam De sua prática Perversas Nem de sua Conduta Obstinada O problema Não era nem A servir A os outros Deuses Era O fato De não Ter uma Obediência De tipo Deixar as coisas Acontecerem Aí quando Não está podendo mais Vem uma casa espírita Preciso falar Com uma entidade Eu já passei Com uma entidade Muita gente Ouve assim Ah eu vim na casa Faz dois, três anos atrás Eu resolvi um problema E aí agora Estou voltando de novo Aí a espiritualidade Ajuda Ajuda Mas assim A gente tem que aprender Alguma coisa Com aquela lição A gente precisa caminhar Com as nossas próprias pernas Não ficar dependente De qualquer problema Que tem Você vem Passa E pede ajuda Não A gente precisa Ter uma disciplina Então aqui na nossa casa Por exemplo Nós temos os doze Trabalhos do ano Então a espiritualidade Nos passa O que nós devemos fazer Sempre A prevenção Essa ligação Essa conexão Com a espiritualidade Como a Simone falou Todo dia Todo mês A gente tem aquele ritual Do final do ano Para que a gente Encerre um ciclo E comece um novo ciclo Ali Firmes Com a nossa ligação Com a nossa conexão espiritual E é que a gente vê Que cada vez mais O povo se afastava E ainda se corrompia E é muito fácil A gente se corromper E os doze Trabalhos da casa Estão vinculados Aos doze Meses E Hércules E Hércules Os trabalhos de Hércules De Hércules Não sei se vocês já leram Eu já fiz um comparativo Eu acho que eu perdi isso Mudei o computador Acabei Perdendo Mas eu vou procurar Fazer de novo Para a gente Comparar Todos os trabalhos De Hércules Com cada mês Assim Casa E fica bem legal A gente entender Como a Sandra Acabou Bem pontuando E você Eu espero que você Esteja bem Aí na sua casa Estendo já Sentindo essa vibração Essa energia Da casa de Maria Santíssima Né Sandra? Sim A sua água Que está sendo fluidificada Tal como a nossa Também está sendo fluidificada Você está sem água Sandra? Deixaram você sem água O Arthur E o Caio Hoje estão Uma canequinha Hoje são essas duas criaturas Arthur e Caio São maravilhosos Esses meninos Essa equipe É sensacional A gente ama Esses meninos aqui Eu fiz uma cena Que eu ia embora Aqui Aí o Arthur Me ajudando E aí o Caio Lá preocupado Ficou preocupado Mas não correu Para resolver não Viu gente? Ficou muito preocupado Mas não correu não Naquelas Ficou preocupado Naquelas Eu gosto de Eu gosto de Atazanar a cabeça Desses meninos Eu me sinto feliz Sabe por que? É engraçado É engraçado Por isso A Sandrinha também gosta Ela só faz Essa carinha De anjim Olha como ela Quer distorcer A minha imagem Sandrinha Vamos continuar Sandrinha Então vamos lá Povos cananeus Não vencidos O Senhor O caminho do Senhor Como fizeram Seus pais Por isso A gente aqui da nossa casa Ele até brinca De guerrear De querer que as coisas Sejam do nosso jeito De não aceitar De não aceitar determinadas coisas Não, eu sou briguenta Eu gosto de uma briga Entre os cinco principados Filisteus Ai, tem uma pessoa Ai, eu não me lembro Quem que é essa pessoa Que ela me encontrou E ela Ah, lembrei 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 A El de Canoas A Renata Não sei se ela deve Estar assistindo a gente A Renata Diel O dia ela me encontrou Ela falou assim Beijo Diel Você tem uma carinha De briguenta De irritadinha, né? Você passa uma sensação De que é tranquila De que tem paz Ai, eu chorei de rir, né? Falei assim Ai, Renata Olha, de vez em quando A minha mãe falava, né? Umas pantuminas, né? Eu amo umas pantuminas Então, Diel, você Você percebe as coisas Parabéns pra você Você não sabe Quanto a gente sofre aqui, Diel Nem vou contar Eram os cinco principados Filisteus E todos os cananeus Os sidônios Os hebreus Que habitavam os montes Do Líbano Desde o monte de Baal Irmão Até a entrada de Emad Eu tô aqui imaginando, né? Os casais assistindo a gente E já um olhando pra cara Do outro falando Ah, você era dos filisteus Ah, você era Do lado dos moabitas, né? Essas nações Foram deixadas Para testar Israel E ver se obedeceriam Suas filhas E eles mesmos Deram suas filhas Aos seus filhos E serviram aos deuses Muitas dessas histórias São marcadas Pela maldade E crueldade Tanto os israelitas Como os seus inimigos Cometeram crimes terríveis Era um tempo Em que não havia rei de Israel Naquele tempo Não havia Cada um fazia O que parecia melhor A gente vê o quanto Que a humanidade Tá evoluindo, né? A gente precisa realmente Evoluir um pouco É E agora Nós temos os governantes Sim Temos governantes Da municipalidade Que são os prefeitos Dos estados Governadores, né? Do território nacional Que é da república Para poder Cada estado Cada estado No sentido de país Sim Ser governado, né? Porque E aí tem por isso Que entra aquela história Que devemos orar Muito por eles Por cada governante Para que Não Eles não cometam Nenhuma atrocidade Porque isso Volta-se Para nós Né? Para o povo Quem acaba sofrendo É o povo É o povo, né? Então Por isso que sempre Em todas as religiões Sempre acabamos pedindo Para orar Pelos governantes Né, Sandra? Sim Aí lendo assim Essas partes A gente começa a entender Muitas coisas, né? O total de juízes Foram 13 A Débora Chegou a ser A quarta Juíza Juíza Que é o nosso tema De hoje, né? E a mensagem Principal do livro É que o povo De Israel Só continuaria A viver Se fosse Fiel a Deus A infidelidade Sempre Os levaria A desgraça Porém A mais do que isso Mesmo quando Os Israelitas Eram infiéis E a desgraça Vinha Deus Estava sempre Pronto Para salvar O seu povo Quando eles Se arrependiam E voltavam Para ele Em tudo O que Acontecia E a vontade Soberana De Deus Estava sendo Feita Nós temos Vários exemplos Na história Outro destaque Do livro Dos juízes É o desejo De se ter Um rei Que vai se Concretizar No livro De Samuel Esse desejo Que o povo O povo Começou A reclamar Queremos Um rei Queremos Um juiz E depois Quando Quando o povo Tem um rei Eles veem Que não foi Tão bom Assim Então a gente Sempre Tem que prestar Atenção No que nós Vamos pedir No que nós Precisamos Tal como a prece Né Sandra A gente tem que saber O que nós queremos Realmente Porque O que eu quero Hoje Eu quero hoje Será que vai Se perpetuar O que eu quero Hoje vai ser Legal pra Sandra Vai beneficiar Sandra Vai beneficiar Os meninos Que estão aqui O Arthur O Caio Enfim Ou só eu Vou ter vantagem Nisso E os demais Serão prejudicados Né Também Daí Muitas coisas Que a gente está pedindo Impressa A gente Por isso que demora Algumas vezes A concretização Do que pedimos Né Sandra Eu vejo por esse modo E você Ah sim É A espiritualidade Está sempre Atenta a tudo Né Nem sempre O que a gente Pede A gente alcança E não é porque A espiritualidade Não quer dar não É porque senão A gente pode sim Quebrar a cara A gente pode errar E lá na frente Quantas coisas Que não aconteceram Na nossa vida E lá na frente A gente fala Nossa Puxa vida Que bom Foi um livramento Foi um livramento Se eu tivesse ido Por aquele caminho Eu teria realmente Me prejudicado Mas aconteceu isso Aquilo Né De repente Você não conseguiu Aí fechar uma compra Ou fechar uma venda Por algum motivo Ou outro Mas a gente Quando você Né O que nós estamos Falando aqui hoje Né Quando você entende Né Que você sozinho Você não é nada Você precisa assim De Deus Né Dessa força Né Dessa proteção Na sua vida E a gente Trabalha Nossa humildade Né Através das nossas Orações Aí sim Você passa A gente Alcança A gente conquista Então Essa É a principal lição Né O povo Que não busca Né Que não aceita A Deus Né Acima de tudo Acaba batendo a cabeça Né Agora quando busca Né Esse espírito de religiosidade Não religião Né Não é nenhuma religião Que vai nos salvar Né Esse espírito de religiosidade Esse religar Né Com Deus Estarmos ligados Aí Né A esse Deus A gente Acaba assim Pensando melhor Oxigenando as nossas mentes E tomando as melhores decisões É Esse é O objetivo Né É O quarto Dos juízes Que governou O povo judeu É Após a morte De Josué Não era um homem Mas sim Uma mulher Uma das mais famosas De todos os tempos A profetisa Débora Após a morte De Edu Os judeus Abandonaram Os caminhos Da Torá E passaram A Adotarem Outros líderes Como consequência Deus os entregou Terrivelmente Sobre o domínio Sobre o domínio cruel De Cisera E em grande Desespero Clamaram A Deus Foi então Que Deus Enviou a profetisa Débora Ela Ela era uma das sete Ela era uma das sete profetisas Mulheres Cujas As profecias Estão registradas Na Bíblia Em Êxodo É E há também O cântico De Débora É Débora viveu Nas montanhas De Efraim Entre Ramá E Betel No meio Do pecado E da idolatria Débora Permaneceu Fiel a Deus E a sua Torá Ela Foi sábia E temente A Deus E as pessoas Se aglomeravam Ao seu redor Para pedir Conselho E ajuda Ela ajudava Debaixo De uma palmeira Ao ar livre Lá Onde todos Podiam ouvi-la Ela divertia O povo Judeu Judeu E os Exortava Deixar Seus maus Caminhos E voltar A Deus Toda a nação Judaica Respeitava Essa grande Profetisa Uma médium Né Simônia Uma médium Enviada por Deus Um espírito Missionário Com certeza Né Sandra Ela era Guiada por Deus Seguidora Obediente Continua Sandra A história Começa Mostrando Israel Sendo oprimido Por Jabim Rei de Azor Débora É uma mulher Profeta Alguém que Fala com autoridade Divina E ela é A mulher De Lapidote Embaixo da palmeira Débora Julgava Israel Da mesma forma Os sábios Judeus Explicam que Débora Se sentava Sob uma palmeira Para mostrar ao mundo Que o povo judeu Era unido E voltava Seus olhos Para Deus Como as folhas Da palmeira Viram para cima Juntas Em direção Ao céu Os juízes Eram líderes Carismáticos De Israel Nos tempos Anteriores Da monarquia Esses líderes Normalmente Adquiriram Autoridade Política Depois que Salvavam Israel Através De uma Batalha A arma De Débora A palavra Mostra Deus Como o verdadeiro Salvador De Israel Olha só Gente Portanto A gente Digere bem Essa informação Qual era A arma Dessa mulher A palavra De Deus Assim acontece Com a gente Hoje em dia Simone Eu vejo que nós Também somos juízes No dia a dia A gente está sempre Defendendo uma causa A gente está sempre Ou a favor de um A favor da verdade Que a gente precisa ser E a gente não precisa Ter armas A gente não precisa Sermos ignorantes No sentido De grosseria A gente precisa Se você tiver O conhecimento Da verdade Da palavra De Deus Você Se sai De qualquer situação Você resolve Qualquer situação Outro dia Eu estava falando Com O pessoal Do curso De desenvolvimento Mediúnico Que a gente Vê que tem Muitas pessoas Que elas perdem Grandes oportunidades De trabalho Porque elas não Têm inteligência emocional Por exemplo A pessoa Ela não sabe Sair de uma situação Sem ser grossa Sem ser estúpida Então A gente vê Que quantas pessoas Que ali levando É sendo maleável Às vezes A gente precisa Engolir certas coisas E saber Falar na hora certa Como você estava Falando aqui A respeito dos casais Não é toda hora Que a gente pode Às vezes O marido Vem com alguma 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 ideia Que você sabe Que não vai ser bom Nem para o casamento Nem para a família Nem para os filhos E naquele momento Não é o momento De você Jogar tudo Para o alto Gritar Causar Uma cena De histeria Não É o momento De você Ouvir É difícil É difícil É com o tempo É com o tempo Que a gente vai Amadurecendo Mas assim É busca Você que é homem Você que é mulher Busca O conhecimento espiritual Você vai ver Que não tem Arma maravilhosa O Gilberto sempre fala Que São Miguel Arcanjo O príncipe Da paz As pessoas o veem Lutando contra o inimigo Tem até uma imagem Que ele está ali Pisando Na cabeça do inimigo Mas não é isso A arma de São Miguel Arcanjo É o amor É a paz É o entendimento É o convencimento Sim Só convence Quem está convencido Então se você está convencido De uma ideia Convença Por amor Né Mostre O que você está aprendendo E é aquilo né Sandra Numa relação Quando Quando um está Afim de brigar O que a gente tem que fazer É ficar quieta né É Às vezes Quando a gente Perde Coloca né A gente está ganhando É enche A boca de água Fica ouvindo É Isso não é só Num relacionamento É o dia todo Dia todo Eu por exemplo No trabalho que eu faço Aqui na loja Assim tem hora que Eu fico só Se você fosse falar Tudo o que você pensa Nossa Tem hora que eu nem penso Nem penso Para não expressar né Aí você tem que ouvir Cada coisa né As pessoas veem E você é Então tá Né É Porque senão você Vai viver em discórdia né Sim E não é esse o objetivo Né A gente como você falou Inteligência emocional E a gente é provado A cada milésimo de segundo O tempo todo Né Sandra O tempo todo No monte Tabor Débora A profetisa Anuncia a vitória Dizendo Não saiu o senhor Diante de ti Então Baraque Desceu o monte Ela mesma Não desce Para a batalha Como Moisés Débora Não é um comandante De batalha Seu papel É inspirar Prever E comemorar Com o cântico Sua arma É a palavra E seu nome É um anagrama De Ela falou A batalha em si Não é essencial É importante Apenas Para lembrar Que Deus Foi a frente Débora Anunciou A vitória De Deus Baraque Facilitou Mas foi Deus Quem salvou Israel O cântico De Débora Dá uma ideia De como Deus Derrotou Canaã Deus Trouxe uma enchente Que fez um pântano De deslizamento De lama Em que os carros Eram inúteis Então aqui Como você disse Débora Para nós Ela era uma Excelente médium Sim E é engraçado Que quando nós Estávamos ali Na rua dos italianos Uma vez Em sala de concentração Seu Gilberto Falou assim Que as mulheres Nós mulheres Somos Médiuns Melhores Do que os homens Porque a nossa intuição Gente Sem nem a sextil Agora Porque a nossa intuição É muito aflorada Mas nós nos deixamos Levar Pela emoção É A gente não controla O nosso emocional Não quero saber Agora não quero mais Já sai xingando Não é Sai brigando Fica Já desce do salto Isso Se nós conseguirmos Equilibrar Sangue frio Meninas Mulheres Como os homens A gente precisa Ter sangue frio Nós estamos Nós estamos A caminho Gente Aí você vê Aqui eu acabo Até vendo Que essa mulher Foi uma grande Médium Sim Para você Porque para ela Poder ter a palavra De convencimento De um homem Ignorante Para o homem Seguir o que ela Está falando Naquela época Olha Esse caminho Porque eu sinto Que Deus está falando Que é esse o caminho Porque nós Quando temos Alguém ao lado Percebemos Que é difícil De a pessoa Aceitar Aceitar Fulano Olha Eu estou sentindo Que isso daí Não vai dar certo Essa amizade sua Com essa pessoa Que você quer fazer Uma sociedade Não 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 É esse É essa pessoa Está certa Chega lá na frente Não é mulher Que você tinha razão Aí a mãe está falando Esse coleguinha seu Está com os bolos na água Minha filha Cuidado com esse namoro Minha filha Esse rapaz Presta atenção Se ele não é um bom filho Não é zeloso com a mãe Ele não é Ele não vai ser zeloso Para convosco Que você será esposa Não Comigo vai ser diferente E aí daqui a pouco Minha mãe tinha razão Lá na frente A pessoa vai chorar Mas aí já não vai adiantar Você vai ter que Seguir com a vida Adianta Porque foi um ensinamento É Foi um ensinamento Então assim Essa aqui é uma grande Para mim Começou bem Essa Essa médium Depois da morte De Eudê Os israelitas Voltaram a fazer O que era mal Aos olhos do Senhor Por isso o Senhor Os entregou Nas mãos de Jabim Rei Cananeu De Azor O comandante De seu exército Era Cisera E Cisera Tinha noventa carros De guerra Com rodas de ferro Que oprimiu Cruelmente Os israelitas Durante vinte anos Então o povo Pediu socorro A Deus Débora Você vê que Ela sempre temente A Deus Sempre ajudando O seu povo Sempre Tirou Né Intuiu O esposo A seguir O caminho De Deus E é isso Que aqui A espiritualidade Nos chama Né Sandra Com os ensinamentos Das palestras Que vocês pegam Pelas redes sociais Como sempre Nos dizendo O caminho Que é De Deus Que é o escudo De proteção Que é A caridade A caridade Aí aproveitamos Esse momento Da caridade Né Sandra Pra convidar você Que é a primeira vez Que está aqui conosco Nós somos do Templo Espiritual Maria Santíssima Estamos aqui em São Paulo Sim Na rua Jaraguá Número 371 No bairro do Bom Retiro Né em São Paulo É muito fácil o acesso Aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima E uma casa ecumênica Né gente Que abriga todas as pessoas Pessoas que tem religião Que não tem religião Né A única coisa Né Que a gente É Gostaria que todos Tivessem Né Amor no coração Né Agora a gente sabe De muitas pessoas Que estão tão magoadas Né Deixaram de acreditar No amor Mas Vem aqui na nossa casa Você vai encontrar Uma família Né Que compartilha E faz a gente Resgatar esse sentimento Tão essencial Faz a gente Realmente Né Voltar A se conectar Quando a gente se perde Tem momentos na vida Que a gente se perde Da nossa verdadeira essência Então O Templo Espiritual Maria Santíssima Está aqui Para te reconectar Reconectar com Deus Né Com a sua essência Para que você Continue acreditando Né Que o amor É o que Nos salva Né Passar por isso Deus me livre Guarde Não Não quero mais Passar por isso Você não vai passar Por isso Você aprendeu Alguma coisa A outra pessoa Aprendeu alguma coisa Todo mundo Aprendeu alguma coisa Então não vai errar mais Sim Né Né E você Redume Com raiva A gente A gente vê tudo Mais próximo Mais próximo Sabe que eu Eu gosto De fazer umas Gracinhas Né Sandra Eu sempre Mesmo Atenção Porque olha Está zerado É verdade Eu disse que a partir Daquele momento O poder da água É o poder da água fluidificada Aí para que Deus Coloque Aquilo que nós Precisamos Nas águas Então não deixa Né Se você passou Por um momento Difícil Né A Cigana Yasmin Que fala Olha Três dias De luto Para qualquer situação Ok Mas passou disso Reagem Né Vai Né Se apega a Deus Aí que você tem que se fortalecer Mesmo na sua fé Para que Nada Nenhum mal Venha A te paralisar Como a Simone falou Né Pronto Já pagou Já levou Se você devia alguma coisa Está aqui Despagou Mas bola para frente É E sem mágoas Sem rancores Né É Bora ser feliz Né Porque essa nossa Missão aqui Na Terra Se nós estamos bem A nossa energia Está legal As pessoas querem ficar Ao nosso redor Né Sim Porque Hoje em dia São poucas pessoas Que querem se aproximar De quem está muito triste Mas tem Há pessoas Que não querem sair Dessa Dessa zona De tristeza Né Quer ficar Quer continuar Aquilo Às vezes a pessoa Quer se sentir A coitada Né A pessoa se vitimiza Né Isso Quer chamar a atenção Das outras Né E tudo Né Nessa vida A minha mãe Costuma dizer o seguinte Tudo nessa vida Tem limite Menos amar a Deus Legal Como é o nome Dessa mãe Marlene Paranteza Marlene Sensacional Adorei sua frase Ela falou assim Tudo nessa vida Tem limite Menos amar a Deus Então assim Realmente A gente vai conduzindo Não Fica ali Não Não Chega o maior Que a gente fala assim Sim Você não quer O que eu posso fazer Vou orar Só fica colocando seu nome No livro de preces Mas não dá Né Então assim É Erga sua cabeça Meu irmão Minha irmã Seja qual a situação Que você está passando Como diz a Sandra Não fique se vitimizando Né Não é Ah É só comigo Que acontece isso Não Acontece comigo Acontece com a Sandra Acontece com um monte de gente E hoje em dia Você pode até colocar Nas redes sociais Procurando alguém Lá Que você vai encontrar Pessoas que aconteceram Né Mas tudo é aprendizado Tudo é aprendizado E No programa de hoje Gente Nós percebemos Que a fé Dessa mulher Né A confiança em Deus Então você Siga a sua intuição Faça a sua prece Seu evangelho no lar A sua água fluidificada Seus banhos Né Sandra Os banhos De proteção Fazem parte Né E as coisas Vai a luta A gente está com a cerimônia Do amor A de julho Fechamento de corpo Vai fechar o corpo Primeiro a gente namora Depois fecha o corpo Né Isso aí Né E E aí as coisas vão acontecendo Vão acontecendo aos poucos Lembrando sempre Que o tempo de Deus É diferente do nosso Né Sim Eu estava falando Até um dia desse Na palestra As pessoas Ah eu passei Com a entidade tal Que falou que ia acontecer Tal coisa Mas não aconteceu Mas quanto tempo faz Três dias É Gente fazem Eu estou para Doze anos aqui No TENS Coisas que Quando eu cheguei Que a espiritualidade Falou Está acontecendo agora Querendo acontecer agora E eu nem Olha quanto tempo Então assim As coisas não acontecem De hoje para amanhã Então assim Se não aconteceu Tenha calma Quando você que é de caravanas Aí Passei com a entidade Tal Me falou na caravana Do mês de abril E ainda não aconteceu Calma Continue fazendo o que eles passaram Para você Você já terminou Aquele ritual Que eles passaram Aqueles banhos Aquelas velas Continue fazendo Tomando banho de ervas Porque o banho de ervas Elimina Elimina muita Muita coisa ruim Do nosso caminho Nos ajuda Muito Na caminhada Sim Continua com o evangelho Continua com seus estudos Agora nós temos o curso De educação mediúnica Online Online Procure Se inscrever Nesse curso Procure Sempre estar lendo Sempre se Estar aprimorando Porque Quanto mais A gente Vai lendo Vai expandindo Não é Sandra? Sim Aumenta o nosso conhecimento A gente E assim Quanto mais a gente Tem conhecimento Mais a gente consegue Compreender Por exemplo Às vezes A gente pega um livro E a gente não entende Nada do que está escrito Você não entende Aí você guarda Esse livro Lá na biblioteca Lá no seu No seu local Ali onde você guardou Na estante Aí você pega Vai ler um livro Aqui Buscar um conhecimento Ali Ouve uma palestra Daqui Faz um curso De lá Aí daqui Três anos Você vai E pega aquele livro Difícil Aí você abre E você entende Perfeitamente Por quê? Porque você obteve Recursos Para entender Aquela linguagem Então quanto mais A gente aprende Quanto mais a gente Busca conhecimento Mais facilita A nossa compreensão De tudo Nessa vida Olha Sandra Você me deu ideia Eu vou procurar Um livro Que até hoje Eu não consegui ler O Sublime Peregrino É verdade Ele é difícil Ele tem uma linguagem Assim Robuscada Aí eu falei Pai Tomás Eu não estou conseguindo Ler esse livro Não Ele não Gente Pai Tomás Com toda aquela paciência Que existe no mundo Não Fia Não está na hora É Estou me rindo Pai Tomás Então Porque só passou Esse livro Então Para você se esforçar Ler outras coisas Buscar outras leituras Para você Entender Eu vou procurar Esse livro Lá Agora vem aqui Na minha mensagem Eu vou procurá-lo Está vendo Faz isso Para você ver Eu fui ler A primeira vez Eu fui tentar ler Aquela Mulheres do Evangelho Sim Não consegui Aí devorei Ele num domingo Quer dizer Porque aí você já tinha Outros É Também É o seu estado Do espírito Se você também Se você está bem Aí tudo Flui de uma maneira Esse é o teu momento Flui de uma maneira Muito Você tem algum livro Sandra Que ele não conseguiu Tem o livro Despertar das consciências Conhece Eu já tentei ler Mas eu Achei ele Complicado Aquele Ele é muito Indicado Pela espiritualidade Aí eu já li Outros livros E até Tem um livro Acho que A evolução Entre dois mundos Do Acho que E o Humberto de Campos Humberto de Campos Isso E aí eu li Consegui ler E eu vi Que ali tem Muitas coisas Que falam Sobre os átomos O início Do espírito Do espírito Ali Da Da criação Do homem Dos espíritos Das plantas Das pedras Do mineral E aí Eu imagino Que agora Dá pra Continuar Dá pra Dar segmento No despertar Da espiritualidade Porque o despertar Da espiritualidade Ele ó É um livro Realmente Pra pessoas Que Tem um QI Legal Ora Indicamos Vários livros Sim Aí você Coloca aí O livro Que você está lendo Ou os livros Porque tem gente Que lê dois Três livros Ao mesmo tempo Esse livro Ele chama Despertar das consciências Do átomo Ao arcanjo Então ele explica Desde a criação Ali do átomo Desde quando Nós éramos poeira No universo E até Os espíritos Angelicais Então é um livro Assim Pra você realmente Se aprofundar muito Traz muitos conhecimentos Na época Eu acho que Há uns seis Cinco anos Eu realmente Não tinha Vamos dizer assim Subsídios Pra entender Agora é que eu estou Com outros livros Aí pra ler Mas Porque cada vez Vem um livro É impressionante Como a gente Não cessa Não para Não O conhecimento Não para Falta muito o Arthur Estamos em cima Do horário Qual que é o nosso tempo Arthur Pode encerrar Olha O Arthur falou Que nós chegamos No nosso momento O qual agradecemos Vocês que ficaram Aqui conosco No programa de hoje Mulheres na espiritualidade Onde Onde Pedimos a Deus Que tenhamos Conseguido Né Sandra Sim Ajudar Pelo menos Uma alma Passar um pouquinho Né É Ajudar pelo menos Uma alma É Pra nós Já é Esse objetivo E se você Puder ajudar Ajudar a casa Como colocam Aí o PIX As informações E Se você estiver Aqui em São Paulo A Sandra Vai repetir O endereço Nosso Venha nos visitar Temos atendimento De segunda A sábado Né Os atendimentos Com os irmãos Espirituais Passa aqui Você será Sempre bem vindo Nós estamos aonde Mesmo Na rua Jaraguá Número 371 No bairro do Bom Retiro Em São Paulo É muito facinho Né Se você colocar No Waze Escreve Templo Espiritual Maria Santíssima Já vai aparecer É muito fácil A gente está perto Da Marginal Da Marginal Tietê A gente está perto Da Avenida Rude Estamos Próximos também Né Os metrôs Tiradentes A Estação da Luz Né Diversas linhas De ônibus Passam aqui perto Né Tem um É para quem Vem da Barra Funda Lá tem ônibus Né Basta você perguntar Um ônibus Que passe aqui Próximo da Rua Jaraguá E tem diversos Aplicativos Aí que você pode Pesquisar Né Para que você venha E você será muito Mas muito Bem recebido Por todos nós Aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima Sandra Vamos fazer uma prece Em agradecendo a Deus Por essa noite Por essa oportunidade E por essas pessoas Que estão aí Escrevendo Dizendo seus problemas As suas situações Vamos lá Sandra Eu vou deixar que você Faça uma prece De coração Que eu vou ficar aqui Quietinha Você vai ler o cântico De Débora Então vamos Sandra Você quer? Bora Quero Quero Eu faço a prece Você lê o cântico De Débora E a gente encerra Tá Então se você puder Onde você estiver Baixar um pouquinho A luz Aí na sua casa Tranquilizar o seu coração Sentar né De uma maneira Aí confortável Que neste momento Nós possamos Agradecer a Jesus A Maria Santíssima Por toda a oportunidade Por todas as lições Que Jesus tire do nosso coração Todo o sentimento De Vingança De guerra De desentendimento De querer ter razão Em tudo Que possamos ser mais Baleáveis Trabalhar o nosso Equilíbrio emocional Olhar com mais amor Para todas as criaturas Para que a gente Possa Compreendê-las E dessa maneira Nós Trabalhamos em favor De nós mesmos Que Jesus Abençoe Neste momento A sua casa O seu lar Que você se torne Juiz da sua vida Porque nós somos Os nossos juízes Mas que a nossa Espada Seja a palavra A palavra Do bem A palavra Do amor A palavra Que soergue A palavra Que busca A verdade A palavra Que exemplifica E que possamos Enxergar Deus em tudo Na natureza Nas pessoas Em cada gesto E assim Nesse sentimento De paz E de tranquilidade Encerramos O programa Mulheres Na espiritualidade Com o Cântico De Débora Consagram-se Para a terra Os chefes De Israel Voluntariamente O povo Se apresenta Louvem o Senhor Ouçam Ó reis Governantes Escutem Cantarei Ao Senhor Cantarei Comporei Músicas Ao Senhor O Deus De Israel Ó Senhor Quando saísse De Seir Quando marchaste Desde os campos De Edom A terra Se estremeceu Os céus Gotejaram As nuvens Despejaram Água Os montes Tremeram E perante O Senhor O Deus De Sinai Perante O Senhor O Deus De Israel Nos dias Da Sangar Filho de Anete Nos dias De Jael As estradas Estavam desertas Os que viajavam Seguiam Caminhos Torturosos Já tinham Desistido Os camponeses De Israel Já tinham Desistido Até que eu Débora Me levantei Levantou-se Uma mãe Israel Quando Escolheram Novos Deuses A guerra Chegou As portas E não Se via Um só Escudo Ou lança Entre Quarenta mil De Israel Meu coração Está com Os comandantes De Israel Com os Voluntários Dentre O povo Louvem O Senhor Vós que Cavalgam Em Brancos Jumentos Que se Assentam Em Ricos Tapetes Que Caminham Pela Estrada Considerem Mais alto Que a Vostos Que Distribuem Água Junto Aos Bebedouros Recitem Os Justos Feitos Do Senhor Os Justos Feitos Em Favor Dos Camponeses De Israel Então O povo Do Senhor Deu Seu As Portas Desperta Débora Desperta Desperta Em Roupa Em Cânticos Levanta-se Baraque Leve Presos Os Seus Prisioneiros Ó Filho De Abinoão Então Desceram Os Restantes E Foram Aos Nobres O Povo Do Senhor Veio A Min Contra Os Poderosos Alguns Vieram De Efraim Das Raízes De Amaleque Benjamim Estava Com O Povo Que Seguiu Você De Maquir Desceram Comandantes De Zebulon Os Que Levam A Vara De Oficial Os Líderes De Issacar Estavam Com Débora Sim Issacar Também Estava Com Baraque Apresent Apressando Se Após Ele Até O Vale Nas Divisões De Rubem Houve Muita Inquietação Porque Vocês Permaneceram Entre as Fogueiras Ao Ouvir O Bailado Dos Rebanhos Nas Divisões De Rubem Houve Muita Indecisão Gileade Permaneceu Do Outro Lado De Jordão Idã Porque Se Desteve Junto Aos Navios Asser Permaneceu No Litoral E Suas Enseadas Ficou O Povo De Zebulon Arriscou A Vida Como Fez Naftali Nas Altas Regiões Do Campo Vieram Reis E Lutaram Os Reis De Canaã Lutaram Em Ta-anak Junto As Águas De Megido Mas Não Levaram Prata Alguma Despojo Algum Desde O Céu Lutaram As Estrelas Desde As Suas Órbitas Lutaram Contra Cícera O Rio Kizon Os Levou O Antigo Rio O Rio Kizon Avante Minha Alma Seja Forte Os Cascos Dos Cavalos Faziam Tremer O Chão Galopavam Galopavam Os Seus Poderosos Cavalos Amaldiçoem Merós Disse O Anjo Do Senhor Amaldiçoem O Seu Povo Pois Não Vieram Ajudar O Senhor Ajudar O Senhor Contra Os Poderosos Que Jael Seja Mais Bendita Das Mulheres Jael Mulher De Éber O Queneu Seja Ela Bendita Entre As Mulheres Que Habitam Em Tendas Ele Pediu Água E Ela Deu Leite Numa Tigela Digna De Príncipes Trouxe-lhe Coalhada Ela Estendeu A mão E Apanhou A Estaca Da Tenda E Com A mão Direita O Martelo Do Trabalhador Colpe Copiou Cisara Cisara Esmagou Lhe Sua Cabeça Esmagou E Transpassou Suas Têmporas Aos 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 Seus Pés Ele Se Curvou Caiu E Ali Ficou Prostrado Aos Seus Pés Ele Se Curvou E Caiu Onde Caiu Ali Ficou Morto Pela Janela Olhava A Mãe De Cisera Através Da Grade Ela Exclamava Por Que O Seu Carro Se Demora Tanto Por Que Custa A Chegar O Ruído Dos Seus Carros As Mais Sábias De Suas Damas Respondiam E Ela Continuava Falando Consigo Mesma Estarão Chegando E Repartindo Os Despojos Uma Ou Duas Moças Para Cada Homem Roupas Coloridas Com Despojo Para Cisera Roupas Coloridas E Bordadas Tecidos Bordados Para O Meu Pescoço Tudo Isso Como Despojo Assim Pereceram Todos Os Teus Inimigos Ó Senhor Mas Os Que Te Amam Seja Como O Sol Quando Se Força E A Terra Teve Paz Durante 40 Anos E Assim Que Vocês Tenham Paz Por Toda A Eternidade Nos Seus Lares E Com Toda Sua Família Gente Muito Obrigada Pelo Carinho Por Estarem Conosco Neste Feriado Que A Sua Semana Seja Uma Semana De Paz De Muita Luz Queremos Agradecer Quero Agradecer A Simone Como Sempre Minha Parceira Aqui Do Programa Mulheres Na Espiritualidade Aqui A produção Do Programa Que Está Sempre Nos dando A mão Estando Conosco A direção O Gilberto Rissato Por Essa Oportunidade Que A gente Possa Sempre Buscar Essa Luz Que É Jesus Nas Nossas Vidas Todos Os Dias E Assim Nós Encerramos Mais Um Programa Sim Com a Graça de Salve Jesus Salve Maria Santíssima E até Quinta-feira Tchau Gente Tchau Gente